Hoje eu vou mostrar uma coisa interessante que aconteceu aqui com o rabo de macaco, ó. Esse pedaço aqui, ó, tava parecendo um rabo de cachorro sarnento. Aí eu cortei ele aqui, olha, onde que eu cortei? Eu cortei aqui, isso faz bastante tempo, ó, já até brotou aqui, ó, esse outro brotinho. Aí eu cortei essa parte aqui e aí eu fui depilando ele assim, ó, pra ver o que que tinha de errado. Ele tava todo murcho e aí eu fui arrancando, né, tirei todos os pelinhos assim, olha como é que fica. Igual tá esse aqui, ó, igual tá esse tronquinho aqui, olha como é que é. Por baixo, ó, parece um cachorro, um rabo de um cachorro aqui que já morreu. Ó, vai saindo aqui, ó, os pelos saindo e aí ele ficou assim todo depilado. É, como ele tava só murcho, não tava podre, eu plantei ele, é, não sei quanto tempo, não me pergunte quanto tempo que eu fiz isso. Porque eu não, eu nem sabia que ele ia brotar. E aí eu plantei lá, agora eu vou mostrar pra vocês como, o que que aconteceu com o rabo depilado. Olha que fenômeno, o que que aconteceu com o rabinho, olha aqui. Ele regenerou, saiu todos os espinhos novamente, brotou aqui do lado, só que os espinhos dele, olha, não tá, é, não tá igual, ele normal, ele tá pra cima, aparecendo os espinhos do rabo de gato, além de ter ficado mais amarelo, ele ficou bem, eu acho que talvez depois que crescer vai cair, né, mas por enquanto ele tá uns espinhos assim bem espetado. Vou tentar focar aqui. Ó como que ficou, cada poro desse aqui nasceu novamente uma tochinha aí dos espinhos. Eu não sabia que nasceria novamente, nasceu, nasceu e brotou. Então o rabinho que tava murcho, todo detonado e ainda brotou. Vou voltar lá de novo pra vocês verem como que ele era depilado. Ele era assim, ó, eu plantei ele dessa forma. Tá vendo? Aqui, ó, esses, esses poros aqui, todos, todos saem os espinhos novamente, ele se renova. Então, se o rabo de macaco aí, se você tiver aí um, essa planta aqui, que os pelos tiverem todo feioso, igual tá esse aqui, ó, vocês podem arrancar ele, ó, podem retirar aqui, ó, não vai fazer mal pra planta. Retira todos esses pelos velhos aqui, que ela vai renovar novamente. Mais uma descoberta aí do rabo de macaco. Tchau, tchau, até a próxima novidade.